E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui nessa subestação de um prédio de 10 andares fazendo manutenção à troca de uns cabos que foram roubados. Os ladrões entraram e roubaram aproximadamente 18 mil reais de cabos de 75 milímetros. E eu estou aproveitando para mostrar para vocês como funciona, como é uma subestação de um prédio, né pessoal? Aqui é uma subestação 900KV, 900KVA, possui três transformadores, dois transformadores têm uma matriz de 110V, a saída dele é 110V já na raiz, na matriz, e o outro transformador é 220V na matriz também. A tensão chega a 13.800V, dois transformadores são 110V, a fase de um transformador é 220V a fase, tá pessoal? É uma estação completa, tá? Com transformadores de potência, transformadores de corrente, seccionadores, barramentos, tudo completo. Aqui nós temos as caixas de distribuição, né? São dezenas de caixas de distribuição, todas etiquetadas, pessoal, todas sinalizadas, muito bem organizadas, muito bem feitas. Fica até mais fácil para você fazer a manutenção, né? Tudo bem feitinho, porque tem lugares por aí que você vai que tem que bater cabeça. Esse aqui é o transformador que ele sai 220, tá pessoal? Aqui ele sai 220 raiz direto do transformador. Então, um fase e um neutro aqui dá 220, tá pessoal? Nesse outro aqui, para dar 220, precisa de duas fases, tá? Então, eles são diferenciados, tá? Você pode olhar aí que é tudo organizado, tudo bem feitinho, tá? Então, isso é uma das partes do nosso trabalho, né? Fazendo a manutenção aqui, a troca dos capos que foram roubados, né? 18 mil reais de cabo roubaram aqui, 75 milímetros, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Você que gosta dos nossos vídeos, deixa o seu like, inscreva no canal. Você que é nossa amiga aí do dia a dia, que gosta de elétrica, de solda. Lembrando que nós trabalhamos, tem uma empresa de manutenção, né? Manutenção elétrica, hidráulica e manutenção de solda também, né? Sou mestre de soldagem. E é isso aí, você que gosta dos nossos vídeos, deixa o seu like, inscreva no canal. Tudo de bom para vocês, galera. Valeu!